Olá meus amores, bem vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou fazer o unboxing aqui de uns vibrões da Doutora Browns que encomendei para o look, porque o pediatra sim o recomendou, porque ele estava a ingerir muito ar. Os que eu tinha antes eram os da Avento e o Naturná, depois eu meto também aqui na Infobox e eu no Soraya usei e eles eram muito bons e para mim continuam a ser. Tem uma tetina muito parecida com a pega na mama, mas realmente o look não estava bem com eles, porque ele era muito lutão. Então por recomendação do pediatra eu comprei estes, fiz várias pesquisas na internet e estes foram os mais mais económicos que eu encontrei, eu comprei isso no Ebay, pois se quiserem meter aqui o link em baixo na Infobox e pronto é isto. Vem com 4 vibrões de 270 ml, dois escovilhões pequenos para o tubo da válvula e um enorme manual de instruções, mas é só enorme, porque tem várias línguas, por acaso acho muito útil. Deve ser vendido em vários sítios, deve ser querido em vários sítios e pronto, aqui está. 4 vibrões, dois escovilhões e o mini manual que se transforma em grande. Como podem ver, tem aqui várias línguas, estou a assinar acho que são em português. Como estão a ver, este boleto informativo é enorme, tem as instruções em várias línguas, eu nem sei dizer quais, mas pronto, em português tem, em inglês tem e aqui para mim também me conta também o alemão. Vim em alguns fornos que os vibrões até são compatíveis com algumas bombas de misturação de leite, mas eu testei na minha e não encaixa muito. Fica assim meia torta e também não quero arriscar depois verter o leite no ele. Vou tentar mostrar-vos como é que isto se monta e desmonta. Como estão a ver aqui, tem aqui a rosca. Isto com a mão é complicado, mas vou tentar. colocar a tetina, a tetina é muito molinha em comparação às dos vibrões da Avente. E aqui esta parte mais verdinha então é o porto da válvula e o tubinho da válvula. e depois vai encaixar, faz assim um clique. Tem que ficar bem encaixado que é para depois não verter leite. Pronto, como estão a ver. E isto é muito fácil, até parece que sou profissional a montar isto só com a mão. Então, o vibrão é composto pela tampa, a rosca devidamente da tetina, a tetina, a porta válvula, o tubo da válvula e a parte da garrafa do vibrão. E agora perguntam-me, oi, então, o escovilhão. Pois é, o escovilhão serve para limpar o tubo da mantilhação, claro. Não sei se repararam, mas na parte do porta válvula também tem assim uns furinhos. Eu meto já aqui a foto. Que também o escovilhão lá passa. Agora pode estar os vibrões um mês. Vamos lá ver como é que eu coloco reais. E depois venho cá dar um testemunho. Espero que tenham gostado do vídeo, avaliem e fiquem até o próximo. Tchau!